e dos corpianos aqui o nosso canal muito obrigado pela sua visita você no canal se inscreva de seu like compartilhe nosso vídeo com ativo cinema aí porque assim você vai receber quando sempre tiver novos vídeos notificação do youtube aí né referente ao seu signo que em nosso canal então ativa e o sininho o detalhe né e sempre o seu signo tem vídeo um e vídeo dois duas semanas em cada vídeo ok esse é o primeiro vídeo falando da primeira segunda semana do mês de agosto de 2019 para saber o segundo da terceira e quarta semana do mês de agosto de 2019 você vai no final da tela aqui ó você já vai encontrar o vídeo clicou e já vai para sua previsão respectiva ok outra coisa eu tô no caso assim né eu tô pensando muito assim fazer consultas é personalizada esse formato que você tá vendo aqui no vídeo e fazer uma consulta personalizada para o seu signo para você então tô colocando o meu e-mail aí caso se interesse você deixa o comentário me interessa por uma previsão personalizada né é muito barato eu dou o preço para você e detalhe você não deixa seu e-mail exposto aqui no comentário então você passa o e-mail para o meu e-mail dizendo que se interessa ok que aí eu vou passar para você é quanto é que seria baratinho ok e que eu como é que eu vou enviar esse vídeo para você da previsão ok então vamos lá vamos saber como é que é o amor como é que eu vou passar para você no meio primeira semana né primeira semana segunda semana do mês de agosto 2019 e escorpianos vamos lá muita sorte energia positiva para vocês primeira semana segunda semana semana saiu a carta da mulher e a carta da aliança primeira semana escorpião no amor saiu a carta da mulher a carta da mulher favorece as mulheres do signo de escorpião então vocês estão se sentindo se leve no momento assim também aquele espírito de liberdade então estão bastante sedutoras aí então você escorpião mulher ok isso você pode atrair então mais uma pessoa para ser mais uma pessoa na sua vida aí e com tanta atração que você vai estar né muito sedutora segunda semana saiu carta da aliança né ela diz assim ela ela diz assim pedido de amor aliança ela refere-se a pedido de casamento né de namoro então outra coisa são momentos muito vivido a dois aí muito amor nesse momento ok momento de parceria então de união muita união no casal aí ok pode ser para os solteiros aparecer alguém também aí que possa né favorecer sua vida em relação aí é um pedido de namoro também para os outros solteiros escorpião ok vamos saber trabalho e finanças começar a primeira segunda semana aí do mês de agosto de 2019 muita energia positiva para você lá muita energia positiva a primeira semana segunda semana a carta aqui da cruz e a carta do chicote primeira semana no trabalho e finanças aí escorpião saiu a carta da cruz ela representa vitória conquistas à vista então momento aí né de você tá muito assim em relação aos seus projetos você vai ter resultados agora em relação a ganhos então vai entrar dinheiro em sua vida aí nessa primeira semana na fase vitória então é um projeto você tá muito tempo muito tempo você vai colher os frutos agora nesse momento para o desempregado também pode estar surgindo oportunidade aí de ganhos né também você entrar em uma nova sociedade e quem sabe uma parceria né e que isso possa ingressar você você possa entrar dinheiro em sua vida já na segunda semana aqui saiu a carta do chicote uma carta de elemento fogo ela diz assim que você tá assim se no momento sentindo um pouco cansado estressado então cuidado com o mal entendido aí no seu trabalho e cuidado com o que você diz né respira fundo outro detalhe o celular de espiritual tá bastante ativo e vai indicar a melhor saída para você nesse momento aí nessa segunda semana ok vamos saber agora como é que a saúde primeira segunda semana aí do mês de agosto 2019 para vocês aí escorpião muita energia positiva muita sorte primeira semana segunda semana saiu a carta do trevo e a carta da lua a casa do trevo é em relação à saúde ela fala sempre assim obstáculos a ser superados você terá sorte para superar e com aprendizado então de repente só pode passar por um check-up aí pequeno check-up nada muito sério mas que você vai acordar realmente para você se cuidar mais de você em relação a para ser dieta meditação com também exercício então você vai acordar agora realmente você correr atrás aí da sua saúde você melhorar sua rotina né sua rotina aí em relação à sua saúde você melhorar sua condição de vida na segunda semana que saiu a carta da lua ela sempre fala assim cuidas ocultas irão ser reveladas é boas ou ruins geralmente são coisas boas e como eu disse aqui né no sentido das duas cartas as duas casas não é isso você vai ter revelações você vai acordar para a vida para cuidar mais de você e perceber mais os sinais que o seu corpo está te dando né que hoje a vida é essa correria estresse é muito sedentarismo então nesse momento aqui ó primeira e segunda semana vai ser um despertar para você para você correr atrás aí de você melhorar sua condição de vida ok em relação à saúde então pode vir aí meditação exercício como também dietas ok então muita saúde para você esse foi nosso primeiro vídeo escorpião para saber do segundo você vai na tela aqui que ele coisa vai para sua previsão respectiva muito obrigado e seja sempre bem vindos